Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o PAG. Aparece de novo no canal, hein? Agora o PAG está dando uma nova chance para as pessoas pedirem o seu cartão quando foi reprovado pela primeira vez. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PAG está mandando para aqueles clientes que foram reprovados na análise de crédito, na sua primeira vez, segunda vez, esta mensagem por e-mail vocês estão recebendo. Chegou a hora de ter o seu cartão PAG. Em alguma semana, muita coisa pode mudar. E para melhor, nós estamos melhorando a cada dia os sistemas de avaliação para conseguir que você esteja com a gente. Agora pode comemorar o tão aguardado dia chegou. É muito fácil para pedir novamente. Com o PAG, você vai ter um cartão de débito e crédito sem anuidade e uma conta digital com zero tarifas. Além disso, você também poderá fazer TEDs ilimitadas, pagamentos e saques sem pagar nada por isso. Você não vai perder tudo isso, né? www.meupag.com.br O e-mail que está sendo enviado é o meajuda.meupag.com.br Portanto, os inscritos do canal estão recebendo esta mensagem do PAG via e-mail. Inclusive, um dos famosos inscritos do canal, que está sempre nas lives aí, curtindo, brincando com a gente, se divertindo com a gente, o senhor Ricardo de Carvalho, também recebeu este e-mail. Ele pediu, fez novamente o pedido, cartão e pimba! Reprovado, reprovado, novamente. Mais um inscrito, o Anderson Rodrigues, pediu também através desse link que o PAG mandou, que era o e-mail, no caso, para ele refazer o pedido, né? E de novo, pimba! Reprovado, também. Portanto, esta mensagem, que o PAG está dando uma nova chance e que está aprovando muitas pessoas, não é verdade, tá? Você observa aqui no canal, nós temos mais de 314 mil pessoas, mais de 30 milhões de visualizações no nosso canal e milhares de pessoas mandando e-mail para mim, informando que estão sendo reprovados em massa no cartão PAG. Portanto, as pessoas que estão recebendo este e-mail e estão tentando solicitar o cartão, vem sendo reprovado também, tá? Alguns devem ser aprovados no débito, outros no crédito, mas o que eu venho recebendo aqui no canal, na maioria das pessoas que me procuram, estão sendo reprovados neste cartão pela segunda vez. Estou recebendo muitas reclamações também, tá? Então, eu espero que a assessoria de imprensa do PAG esteja vendo este vídeo, né? Que eu estou recebendo muitas reclamações por e-mail e não aguento mais responder pessoas do PAG de tanta reclamação que eu estou tendo com este cartão de novo. Agora, por sua vez, é a data de nascimento. Não sei o que está acontecendo, que quando a pessoa é aprovada, né? E quer desbloquear o cartão, pede, então, para digitar a data de nascimento, não sei porquê, e acaba, então, não conseguindo, falando que a data de nascimento está errada com o que está no cadastro. Outro problema é as pessoas reclamando que o cartão não está chegando na sua residência. Outro problema é referente não conseguir limite. Por mais que tenha a opção alterar limite, as pessoas também vêm reclamando que não estão conseguindo limite. Então, eu espero que o PAG, inclusive agora na Black Friday, eles aumente o limite das pessoas aí ou até mesmo dá um upgrade aí para as pessoas, pelo menos na Black Friday, poder gastar um pouquinho mais, né? E assim ficar um pouquinho mais feliz com o cartão PAG, uma vez que nós somos um dos canais que mais fala do cartão PAG aqui no YouTube, né? Fala bem, fala mal, estamos falando do cartão PAG, né? É um cartão internacional, sem anuidade nenhuma, tá? Então, ele é um bom cartão. Por quê? Porque ele é um cartão sem anuidade. Internacional. Não paga tarifa para saques, não paga tarifa para fazer pagamentos de contas, tem uma conta digital gratuita, né? O cartão com uma das menores taxas do rotativo é o cartão PAG. O cartão tem as opções e ferramentas dentro do aplicativo, né? O que vem faltando nesse cartão também é uma opção de falar com o atendente, né? Então, você pega aí o caso do seu concorrente rival, o Nubank, que é um sucesso, um case de sucesso total em atendimento, rapidez, agilidade. E esse cartão PAG vem trazendo aí essas dificuldades para os seus usuários, inclusive eu, que sou o cliente do PAG, a não ser pelo chat que, ó, pode sentar e esperar para ser atendido. Então, eu espero que vocês do PAG estejam vendo esse vídeo e que tenham aí um bom senso em entender o que vem acontecendo, porque não é brincadeira. Eu sozinho respondo milhares de pessoas, né? E trago todas as informações possíveis dentro da assessoria de imprensa dos cartões com que eu falo, né? O PAG está faltando esse tino. Está faltando a assessoria de imprensa entrar em contato e mandar nota para o canal para a gente poder esclarecer para o pessoal do canal. Assim, o pessoal fica mais tranquilo com esse cartão, tá? Uma porque quando teve esse monte aí de problemas de conta com o cartão que não foi comprado, que a pessoa não comprou, que a compra não apareceu, que blá, 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 blá. A pessoa aí, então, ficou muito chateado com esse cartão por um período, né? Então, eu espero que a imprensa do PAG entre em contato e dê uma nota. Renato Meira, um grande abraço. André Siris, um grande abraço. Lohanier Carvalho, um grande abraço. Fábio dos Santos Soares, um grande abraço. Tony Silva, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.